O que foi? O que foi? O que foi? O que eu? Oxi! Estou filmando, estou filmando Estou filmando? Não sei que era foto, mano Não Não sei o que é foto, mas eu estou lá Aqui não tem caixa Já tem ar, já tem tudo Aí já foi no Valejão Vai ter até frente Nossa, cara Bora Dora! Chama, chama! Eu vou tirar uma foto Eu vou tirar uma foto Olha! Fã-fã! Fã-fã, chame-fã, chame-fã! Fã-fã! Fã-fã!